E ela... Acredito que... Só tocar o... Ah, ah... Só tocar o... Olha lá, toda animadinha, olha lá... Brincando mesmo... Tá louco? Ah, ah... Vai, vai malandra Ah, ah... Eu tá louco, eu tô brincando com o bumbum Ah, ah... Vai malandra Ah, ah... Eu tá louco, eu tô brincando com o bumbum Ah, ah... Ah, ah... Tá pedindo? Ah, ah... Se prepara, eu vou dançar, presta atenção Ah, ah... Ah, ah... Ah, ah... Se aguenta? Ah, ah... Só te olhar, descer, quica até o chão Fala brincando... Ah, ah... Se rebola gostoso, limpina, me olhando eu te pego de jeito Se começar embrasando contigo é taca, 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 taca Esse rebola gostoso, limpina, te olhando eu te pego de jeito Se começar embrasando contigo é... Não vou mais parar Cê vai aguentar Não vou mais parar Cê vai aguentar Vai malandra, show me some Brazilian baby, you know I want you Put he big, sit a glass on me See my zipper, put that ass on me Gigmatized by the way you shaking I can't lie, I'm tryna see you naked I need a baby, I'm tryna spank it I can give it to you, can you take it? Já tô louca, bebendo Tão solto, envolvendo Eu tô vendo Não para, não Vai malandra Eu tô louca, tô brincando com bumbum Vem malandra Eu tô louca, tô brincando com bumbum Vai malandra Uh, uh Turn around Eu tô leitão, no rim Uh, uh Baby Vai malandra Uh, uh Ê, tá louca Tô brincando com bumbum Uh, uh Uh, uh Uh, uh, uh Esse rebola gostoso, limpina, me olhando eu te pego de jeito Se começar embrasando contigo é Taca, 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 taca Esse rebalo gostoso, limpina eu te olhando eu te pego de jeito Se começar embrasando contigo é... Não vou mais parar Você vai aguentar Não vou mais parar Você vai aguentar Throw it back on me as act Make it clap, yeah, I'm into that Pulling tracks, yeah, I'm into that From the back, yeah, I'm into that Big dog to the kitty cat Young boss, where the millie's at In Favela, where's Liddy at? And the whole Brazilian feeling that Já tô louca, bebendo, tô solto Envolvendo, eu tô vendo Não para, não Vai malandra Eu tá louca, tô brincando Com bumbum Contando Vai malandra Eu tá louca, tô brincando Com bumbum Baby